Acesse unimedguachupé.cop.br barra Clube de Vantagens e conheça nossos parceiros. Em Guachupé, motoristas de vans se reuniram hoje antes das 8 da manhã na Praça da Saudade e em Carreata correram à cidade para manifestar apoio aos grevistas. Após rodar pelos principais pontos de Guachupé, eles seguiram em direção aos trevos que atravessam a cidade para manifestar solidariedade e apoio aos caminhoneiros parados nas estradas. Eles afirmam que é necessário a população se unir para enfrentar o alto preço dos combustíveis. Também hoje cedo, alunos da Escola Estadual Polivalente fizeram uma manifestação em frente ao colégio também para apoiar o movimento grevista. Até às 11 da manhã, eles arrecadaram alimentos para distribuir a centenas de caminhoneiros parados nas estradas. Quase todos os postos de combustíveis da cidade estão desabastecidos. A maioria tem funcionários trabalhando apenas nas lojas de conveniência e correntes para evitar a entrada dos veículos. Dos postos visitados pela nossa equipe, apenas dois continuavam o abastecimento. Funcionários afirmavam que ambos os postos estocaram gasolina e álcool durante a semana e que provavelmente suportam o contingente de carros até o final da tarde. A Prefeitura de Guaxupé confirmou ontem que vai paralisar parte do transporte ligado à Secretaria de Saúde devido à falta de combustível na cidade. Segundo a nota da Assessoria de Comunicação, ficarão mantidos apenas os compromissos considerados vitais e inadiáveis, ligados a pacientes em tratamento de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Ficam, portanto, suspensos os serviços de transporte de pacientes da fisioterapia e do CAPS, além do serviço de atendimento domiciliar da equipe de enfermagem até a normalização do abastecimento na cidade.